Nossa, eles vão pular em você, dar Ignite, Exhaust, você vai dar Cleanse, tirar os dois, aí eu vou dar Exhaust na Tristana. E aí você vai dar Penta e vão te chamar de Gala. Será que o Karaganka a gente level 2, mano? Eu não duvido não, hein? Ah, sempre pode, né? Mas é só não dar a cara pra gank. Isso, a Leona tá... Tá almoçando, enquanto joga. Dá certeza que ela tá com o pratão de... Feijão com arroz, fi. O Shinzawa pode estar aqui bem antes, mano. Aham. A gente pode tentar puxar a S. É. Tem Ward ali. Se ele foi bem corner, ele vem pelo Rio, tá ligado? É. O mid não wardou. Faltou o Takechão no Discord aqui pra gente pedir pra ele wardar, velho. É. E aí, tá metendo o Loco em nós, hein, Jocão? É, né? Brincadeira isso. Isso, o cara tem... Meu Deus. Eu não tenho Rio, não, hein? Aham, tu sabe. O cara tem o quê? Gasta a game mais. Dematerializer? É, dematerializer. Não pega mais isso? Quase, nunca. Porra. Faz tempo que eu não pego. Pior que faz tempo que eu não vejo dematerializer também. Nossa, eu fiquei sem mana. Pronto. Ai. Sério? Ah, o motherfucker. Nice, nice. Shins out aqui. 3 segundos, meu E. W em 2 secs, mano. Mas pere vindo. Tá caixão do TP, Fih. Boa. Que dodge, mano. Passinho do Romano? Porra. Coisa linda. Hehehe. Shins out tá pra baixo agora. Mastery vai pra cima, só vai ficar suave, só. Ah! Leona? Eu tenho que sair fora. Shins out vai vim divar, gente. Suave, matei ela. Vou divir na T2. Nice. Como que cê deu o dano pra matar ela? Ela tomou um hit da torre. Sogrinha, hein? Foi muito sogrinha. Aí eu só dei um Qzão na bunda dela. Eu vou passar a mid ali, velho. Eu vou passar a mid ali, velho. Vai lá, vai lá. Eu acho que a T2 não vai dar B, se pá. Talvez dê pra eu parar o Herald também. A gente nem tão fazendo. Será que cê chega lá? A gente também bateu no bait. Se não, você só vem bot. Que eu tô muito forte. Vou dar o Mastery aqui, que ele tá entrando no Hill, velho. Tá. A Tristana tem flash. Se você der um flash nela na Fog, assim, acho que ela toma, mano. Acho que vai dar o Splendor da vida, tá ligado? Aqui tá meio longe já. Se for fora da Wave, com certeza do IK. Ó, a X-Altal tá ali. Mas o Mastery tá vindo, tô indo. Batendo a Leona. Caralho, conseguiu pular. Ela tá sem flash, a Leona. Dá pra matar ela. A X-Altal tá no... Mentira. Tá no drag. Eu tenho as Vals ainda, beleza? Corre. Oh, meu Deus. O Mastery ajuda a nós. Foi flash desse cara? Foi, não foi? Foi, foi, foi. O Mastery foi pra cima. Safe, tô safe. A vida dos cara, mano. Tá sem flash, ele. Vou pegar. Ai, getting lucky. Caralho, não deu tempo. Só pega a Wave, não dá bem. Flash, Leona. Oh, não. Tem que ser mais longe da torre. Eu tô morto já. É, eu te baitei falando pra você. Eu acho que você tá muito perto da torre. Acho que ele já tava morto. É. Tá suave, deu bom ainda. Deu mais ou menos bom. Deu ruim. Ah, você ignorou o top ali, mano. Se perder duas torres, a gente leva a do mid aqui. E pega a Drake. Ah, o cara só desistiu. Deixa eu me lit, né? Uhum. Tá testando até a FK já, aparentemente. Naquela hora, no mid, eu fiquei com medo dela vir dar fog. Ela não apareceu. Falei, upa. Agora não apareceu até agora. Tem que tá... A FK. Oh, meu Deus. Ai. Deus, meu. O importante que você tá viva, velho. Vamos pegar o Drake ali. Worth demais. O que você tá viva, velho? E aí? Vamos pegar meu Clash agora no próximo fight no SPA. Preciso fazer um LW também. Olha os itens dos caras. Eu vou levar a torre aqui. Tá safe. Ganhamos a fight. Eu posso pular neles. Gg. Aí que é bom, velho. Enquanto eu falo, vocês ganham 4x5. Esse é o Dream do other carry. Dream do Dream do Dream. Pô, não acredito que você não filmou o nosso combo, velho. Pois é, mano. O Takeshão filmou, pô. O Takeshão deve estar filmando também. O Takeshão filmou.